Olá meus amigos bem-vindo ao canal para vocês que não me conhecem eu me chamo Orlando do canal Orlando Mega Anúncio e meus amigos é pessoal dá só uma olhada aqui Scania Mar linda essa é a 6x12 pessoal é um 360 cavalos né ela tá com buzina marítima é farol de neblina o caminhão é show de bola o caminhão tá todo arrumado pessoal dá só uma olhada no mínimo detalhe desse caminhão é o que eu falo para vocês pessoal é caminhão é você arrumou ele cuidou bem dele ó gostado que esse aí tá eu não sei qual o ano a gente vai ver aqui na descrição né mas ele tá muito bonito pessoal dá para ver que o caminhão tá tudo bem organizado Zinho ó e aqui pelas fotos a gente tá com um defeito aqui não acha né é dá para o vestir pessoalmente né e o bom tudo é só o caminhão está trabalhando viu e vamos ver o valor dessa máquina aí ó ó pessoal vou falar para vocês o valor é 115 mil né é uma Scania 112 H motor HW 360 6x2 é bom de pneus não tem sinistro que o caminhão tá trabalhando né motor é 113 cadastrado em terra da caminho impecável todo revisado e se encontra pessoal em faxinal né não sei onde fica mas acho que a interna de São Paulo aí não sei né é caminhão muito muito mesmo né por 115.000 essa linda máquina top pessoal e não esquece pessoal deixar o joinha aí né para a gente tá se postando vídeo para vocês